Olá pessoal, tudo bem com você? Aqui graças a Deus está tudo bem, né? Seja bem-vindo aqui no Recanto Sertanejicia, eu sou Lúcia, para quem não sabe. E hoje eu vim com essa planta linda para você, tá bom? Então, mais uma vez, seja bem-vinda aqui no Recanto. Hoje eu vim com a Dreamyops, né? Lancifolia kirkiri. Aqui eu conheço por esse nome. Olha para as suas florzinhas, minúsculas e delicadas, né? É uma planta muito de fácil cultivo, muito bonita, né? Ela é originária, assim, da África Oriental. É uma planta bulbosa, perene, né? As suas folhas, veja o detalhe, são lanceoladas, carnudas e densas, né? Ela não derruba folha, é uma planta limpa. Eu nunca vi elas de folha seca, né? Eu acho ela muito linda, muito macia, muito agradável. A minha está um pouco estiolada, né? Porque esse período aqui estava sempre chuvoso. E ela é fácil de você propagar ela, né? Aqui, como eu faço mudinha para vendas, né? Eu faço umas mudinhas para vendas, é muito fácil. Através de suas folhas, você pode cortar uma folha dela, assim, em três pedaços. E colocar, assim, no substrato fofo, macio ou com areia. E ela vai sujir suas mudinhas. Olha aí, as florzinhas, muito simples, muito delicada. Ela floresce aqui a partir de setembro, né? Suas flores sujam aqui a partir de setembro. E eu observo que depois de secas, essas florzinhas aí, ela nasce. Porque apareceu alguns pezinhos dela, em alguns vazinhos, que eu não coloquei mudinhas. Foi que nasceu através da semente. Com certeza foi a semente dela que caiu. Rega tem que ter cuidado ao regar. Não pode ficar encharcada, né? Como você sabe. Por causa de podridão, né? Dos bulgos. Eu rego aqui duas vezes por semana. Vai depender também do vaso. Se for um vasinho pequeno, né? Assim, desse tipo. Eu rego até três vezes por semana, se o substrato estiver seco. Olha as mudinhas, como tá tão fofa, né? Cresce rapidinho. Mas se for um vaso grande, eu rego duas vezes por semana. Detalhe de suas flores. Muito delicada, muito simples. Cada flor tem um charme, né? Tem seu especial. Eu aproveitei e fiz essa filmagem por esse motivo, né? Que ela tava com essa haste floral. Ela cresce assim, um galho bem ereto e dá sua flor na ponta, né? Agora é muito bom você fazer a limpeza das folhas. Ela gosta de ser limpada, né? Você pode borrifar com borrifador água nas suas folhagens. Ou então, assim, com um paninho úmido. Você pode fazer uma limpeza, que ela adora. E essas folhas aí, você... Se deixar muito tempo dentro de casa, ela perde essas pintinhas. Ela tá um pouquinho estiolada, mas tá fofa, né? E quando ela fica pegando bastante claridade, ela fica bem acentuada as suas manchinhas. É uma plantinha que eu gosto muito, né? Essa aí. E eu cultivo elas, assim, com terra bem solta, fofa. Pode ser terra, assim, resto de folhagem. Ou tufa, é difícil encontrar tufa aqui, né? E areia grossa. E folhagem, você aí subindo, tem um vídeo que eu mostro sobre um substrato que eu pego na mata, né? Que é um substrato de quixabeira, que é muito bom e fofa. Como eu já falei, ela propaga por folha, pode ser cortada. E ela é bem parecida com a violácea, né? A lebória violácea. Tá bom? E aqui finalizo. Espero que você tenha gostado. Deixe um like pra mim. Tchau, tchau.